A capa da Cruzoé dessa sexta-feira traz aí dentro do WhatsApp de Bolsonaro ódio, fake news e pregação contra o sistema eleitoral Cruzoé acompanhou por uma semana as mensagens que o presidente envia diariamente a seus aliados mais próximos A gente sabe que na campanha de 2018 Bolsonaro não largava o celular mas durante todo o governo ele também não larga o celular isso é um fato, Bolsonaro é viciado como muitos de nós no WhatsApp mas o presidente da República não larga o telefone e você conseguiu então ter acesso à lista de transmissão do presidente, Jennifer? Foi isso, Diego conversando com alguns dos aliados do presidente Bolsonaro eles me mostrando o que recebem durante o dia do presidente nessa lista do que ele envia de vídeo, reportagens matérias que saem na imprensa a gente teve a ideia de acompanhar por uma semana tudo o que o presidente manda na sua lista de transmissão e é um grupo bem restrito tanto que eu fui checar com alguns outros aliados assim, ah, o senhor recebe também fulano recebe não era todo mundo que recebia não alguns recebiam, outros não então a gente tentou fazer nessa semana um compilado do que o presidente manda para tentar entender quem é esse Bolsonaro nu e cru no WhatsApp porque a gente tem um Bolsonaro que está sendo montado nessa pré-campanha que até foi uma reportagem da edição anterior da Cruz OE feita pelo colega Paulo Capelli que é dourando a pílula é o Bolsonaro que deixou de falar mal da vacina é um Bolsonaro que está com um discurso mais atenuado em algumas áreas aconselhado pelo seu núcleo duro da pré-campanha Valdemar da Costa Neto Ciro Nogueira o ministro-chefe da Casa Civil mas o Bolsonaro que manda essas mensagens no grupo de WhatsApp para os seus aliados é o Bolsonaro Real Oficial e foi isso que deu para perceber acompanhando durante uma semana os links e as mensagens o que ele escreve para esse grupo por exemplo a vacina a gente tem aí pelo menos antes de você entrar no conteúdo dessas mensagens você chegou a descobrir quantas pessoas estão nessa lista de transmissão mais ou menos e quem a compõe são deputados são senadores ministros tem os filhos também será então tem assessores próximos ministros deputados senadores não todos da base ali alguns alguns estão alguns não mas é um grupo restrito a gente não apurou o número exatamente mas teve alguns alguns aliados a gente ligou para conferir bater ah o senhor recebe o senhor não recebe disse não eu não recebo ah eu não eu não tenho esse número do presidente porque também foi um dos desafios da matéria é checar se o número era mesmo do presidente da república foi também um esforço de reportagem que a gente conseguiu fazer para testar que esse era mesmo o número que o presidente está usando nesse momento que ele troca de número com uma certa frequência até por uma questão de segurança o próprio GSI que cuida dessa questão então um um esforço de apuração foi também apurar se esse era realmente o telefone que o presidente da república o whatsapp que ele estava usando nesse momento e a gente conseguiu confirmar que era e aí temos muitas mensagens reencaminhadas reenviadas pelo presidente isso muitas mensagens reencaminhadas memes montagens fake news uma fake news que me chamou bastante atenção foi de um vídeo montagem da Daniela Mercury chamando Jesus dizendo que Jesus é gay muito gay e na verdade era um show de 2018 dela em que ela se refere ao Renato Russo e diz que o Renato Russo amigo dela era gay muito gay e nessa mensagem encaminhada pelo presidente a voz está tudo bem montado e encaixado da Daniela Mercury dizendo que Jesus é gay muito gay eu acho que isso é uma coisa para a gente se atentar do que vai acontecer durante o período eleitoral mesmo é só uma amostra do que ainda está por vir do tipo de material que vai passar a ser encaminhado e distribuído pelo presidente pela família do presidente teve materiais por exemplo tem um vídeo do ex-governador de São Paulo João Dória pré-candidato à presidência pelo PSDB fazendo o começo da sua pré-campanha na Bahia lá em Rio de Contas a cidade do pai do João Dória em que ele encaminha no domingo se eu não me engano sábado sábado ou domingo e faz um deboche que não tinha ninguém ali recebendo ele em nenhuma praça apenas uma banda marcial e um dia depois o Eduardo Bolsonaro publica na conta dele do Twitter então assim parece que parte o material familiar isso parte do presidente e depois os filhos começam a encaminhar esse material mas dá a entender que parte do presidente da república ele é a primeira pessoa que encaminha depois os filhos passam a encaminhar enfim fazer debochar enfim com as suas próprias mensagens das suas redes sociais e conteúdos provavelmente não serão conteúdos que muito provavelmente não serão explorados nos discursos públicos né como você dizia agora há pouco pra quem está nos acompanhando né Jane é esse Bolsonaro montado pelo centrão bolsonarista né então a importância dessa reportagem pra quem é assinante da Cruz Ué é justamente alcançar ali o Bolsonaro na sua essência assim como o Lula tem falado uma série de atrocidades que estão sendo consideradas atrocidades aí nos últimos dias e aí precisou a turma do deixa disso do PT entrar em campo pra tentar segurar o Lula mas aquele Lula que quando fala a vontade é o Lula na sua essência o Bolsonaro na sua essência é aquele Bolsonaro do Zap é o Bolsonaro dessa reportagem que a Jennifer traz pra você assinante da Cruz Ué que outros conteúdos Jennifer você recebeu aí nessa lista seleta de transmissão chama atenção a insistência do presidente no seu discurso antivacina né pelo menos desde fevereiro ele parou de falar mal da vacina aconselhado né por pelo insistentemente aconselhado né pelo pelos seus auxiliares mas no no WhatsApp ele insiste nessa tese né ele manda links por exemplo de um estudo de que a vacina da Pfizer a quarta dose da vacina da Pfizer tem duração só de 30 dias e aí ele insiste dizendo que o tratamento precoce é uma é uma realidade que é o que se tem que aceitar e etc ele insiste também em medicamentos do tratamento precoce medicamento semelhante a cloroquina então assim ele não desistiu nas pra sua claque ali mais próxima a ele ele não desistiu de tentar convencer convencê-los enfim de insistir nesse discurso anti vacina ele pode ter parado de falar isso em público mas o Jair Bolsonaro na sua essência segue sendo uma pessoa que não acredita na eficácia da vacina e ele não ele não esconde isso possivelmente ele não vai abordar isso na campanha não vai falar isso no discurso público mas ele como pessoa ele segue desacreditando na vacina e aí ele usa e é engraçado que ele usa de links de de estudos científicos que ele né ele sempre foi uma uma pessoa que se posicionou contra a ciência mas ele busca links e propaga links de estudos científicos inclusive de uma farmacêutica chinesa para dizer ah não a vacina não funciona tanto quanto parece bom mas esse é o Bolsonaro ao seu grupo restrito a gente sabe que a população brasileira ela teve uma forte adesão à vacina inclusive o eleitor bolsonarista também se vacinou é isso é o Bolsonaro que ali ele manda essas mensagens uma coisa também me chamou bastante atenção é o horário que ele manda essas mensagens né de madrugada até o começo da madrugada uma hora uma e meia da manhã e depois a partir das quatro e quinze quatro e vinte até as seis teve um um deputado muito próximo do presidente que disse que consegue falar com ele seis da manhã cinco e meia é o horário é o horário que o presidente responde o WhatsApp então assim é o horário que ele manda essas mensagens é a hora que geralmente ele tá com pão cheio de leite condensado lá no Palácio do Alvorada tomando café da manhã dele com o pingado Jennifer pra finalizar você chegou a mandar uma mensagem pro presidente pedindo pra ele se manifestar se apresentou como foi essa tentativa de contato com o Bolsonaro então tendo o número dele depois de ter feito toda a apuração a gente mandou uma mensagem por estratégia de apuração eu mandei no final da madrugada no começo da madrugada de quinta achando que eu teria mais chance de resposta porque era né vendo os horários das mensagens e eu mandei e mandei era uma e dezessete de quinta-feira e quando eu acordei seis e vinte a mensagem tinha sido visualizada mas eu já tinha meu número tinha sido bloqueado já foi visualizado às duas e cinquenta e o número já tinha sido bloqueado quando eu acordei logo algumas horas depois então o presidente não quis se manifestar bloqueou meu número e porque a gente sabe quando a gente é bloqueado no WhatsApp todo mundo sabe como é que é né a foto deixou de aparecer fica um risquinho só na mensagem seguinte e o presidente optou por não se manifestar a gente falou eu me apresentei como repórter disse o que que a matéria ia mostrar o conteúdo que ele disparava no grupo de transmissão e perguntei se ele tinha alguma manifestação a fazer e ele me bloqueou certo Jennifer Goulart muito obrigado pela sua participação no Papo Antagonista de hoje e parabéns por essa reportagem de capa da edição mais recente da revista Cruz Ué até uma outra oportunidade obrigada Diego e um bom feriado a todos Deus pro e ou 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 Tchau, tchau.